E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Gente, já faz algum tempo que eu observo o funcionamento aqui do YouTube, eu já uso essa plataforma há 5 anos, um pouquinho mais de 5 anos, e eu observo que alguns vídeos muito antigos, muito do meu início, acabam não ficando acessíveis aos novos inscritos, ou porque esses inscritos não utilizam adequadamente os mecanismos de busca, ou porque o YouTube não sugere quando esse inscrito assiste outros vídeos, enfim, eu já estava meio cismado com isso. E outro dia, uma inscrita aqui no canal, uma moça, acho que ela vai saber de quem eu estou falando, ela disse que assistiu um vídeo antigo meu, gostou muito, alogiou, e fez até umas perguntas que eu vou tentar responder aqui, Então eu vou tomar isso como um sinal de que eu tinha razão, e eu vou refazer um vídeo que eu já fiz há muito tempo atrás, há 3 anos atrás, um vídeo, correndo um risco de parecer redundante, mas na verdade estou sendo enfático. Isso é uma coisa muito importante que eu vou dizer agora, que é falar da maneira adequada de nós falarmos, de nós passarmos para as nossas crianças, o que a gente chama de exercício educativo. Quando a gente está trabalhando o processo de ensino-aprendizagem, não só de natação, qualquer modalidade esportiva, enfim, quando a gente está tentando modificar o padrão motor de alguma criança, nós nos utilizamos dos chamados educativos. Tem colegas meus que não gostam muito dessa terminologia, mas ela é consagrada, eu vou usar. E a gente usa educativo. E nos educativos, a gente faz, se vocês forem observar, a gente pede o que a gente quer, a gente descreve o educativo, ó gente, agora eu quero que vocês peguem a plantinha, e façam isso, façam aquilo e tal. E a outra coisa que normalmente se faz, é você quantificar, você fala, isso aqui nós vamos fazer três chegadas, ou nós vamos fazer tantos metros, ou em chegadas, ou em metros. Se você fizer só isso, você esqueceu o principal. É, esqueceu. Porque o principal é você dar o foco de atenção para as crianças. Aonde você quer que as crianças se concentrem quando estiverem fazendo o que você já descreveu e quantificou. Então você fala, vamos pegar a pranchinha, fazer crawl com pranchinha, abraçada respira, abraçada não respira, nós vamos fazer três chegadinhas, e ó, quando vocês estiverem fazendo isso, percebe a mãozinha passando por baixo do corpo, indo lá atrás, junto da pedrinha lá atrás. Esse, essa puxada submersa, fazendo a finalização correta, é o foco do educativo. Foco é tudo. Foco é o mais importante. Quando o professor só descreve, quantifica, ele deixou de fazer o mais importante, que é onde as crianças têm que pôr atenção. Porque é a combinação da prática com essa concentração é que vai trazer muito mais rapidamente a mudança de padrão motor. Eu vejo professores dando aula e eles não falam assim isso. Eles só descrevem e quantificam, confiando que a simples prática vai trazer a modificação que eles querem. Olha, em alguns casos até vai, mas demora uma eternidade. Você tem que dizer para o aluno, o aluno tem que executar o educativo pensando naquilo que você quer modificar também. Você tem que deixar claro isso em cada educativo, em todo exercício de aula, em todo exercício de aula. Veja que o educativo define o exercício. Perceba, esse exemplo que eu dei do crauzinho com prancha para corrigir a puxada submersa, a finalização, pode ser um exercício que eu esteja dando. A minha colega do lado pode dar o mesmo exercício, pode falar crianças, vamos pegar a pranchinha, fazer braçada, respira, braçada, não respira. Vamos fazer três chegadinhas. Bocadinhas, mesmo exercício. Só que eu quero que vocês prestem atenção na respiração. Girou a cabecinha, não tira muito a cabecinha da água, deixa a boquinha perto da água para poder pegar o ar. O meu exercício, o meu educativo, para os meus alunos, é de braçada, é de trajetória de braço. O dela é de respiração. Não, professor, mas é o mesmo exercício. Não é, porque o foco é diferente. O foco define o exercício. Então, veja como é importante essa coisa de definição. Agora, não é só isso. Quando você dá o foco e a criança pensa naquilo que ele está fazendo, a gente está sendo coerente com um conhecimento muito antigo de aprendizagem motora que a gente já tem, que a primeira etapa de toda aquisição de um gesto motor correto, novo, que você está ensinando, a primeira etapa é uma etapa totalmente cognitiva, é uma etapa de compreensão e de sensibilização. Ela é totalmente aqui. Toda aprendizagem motora começa aqui. Depois daqui é que ela vai passando para o corpo aos poucos à medida que o indivíduo pratica. Só que essa prática tem que ter qualidade. Então você tem que planejar adequadamente, na etapa correta da aula, quantificar adequadamente, saber descrever e dar o foco correto daquilo que você quer. Onde você quer que as crianças coloquem atenção. Então veja, o foco define o exercício, o foco possibilita essa participação cognitiva que é fundamental na aprendizagem motora. Em terceiro lugar, motiva e dá coerência ao processo, o aluno saber o que está acontecendo. Ele saber o que está acontecendo, os problemas no seu nado que estão sendo corrigidos, isso é muito importante. O aluno se sente motivado. A aula para o aluno deixa de ser um amontoado de exercícios um atrás do outro, que só o professor sabe para que serve, ele não faz a menor ideia, ele apenas repete o que o professor pede e passa a ter uma certa coerência. Fala, gente, nós estamos com um probleminha na respiração e nós vamos fazer esse exercício e vamos prestar atenção nessa respiração quando vocês estiverem, ou então na braçal, passando por baixo do corpo e finalizando, lá na perninha, estende esse braço lá na finalização. Isso dá coerência. Talvez não para as crianças mais novinhas, mas para os adolescentes e adultos, essa coerência motiva, faz com que o aluno se integre ao processo, passe a saber o que está acontecendo e isso faz muita diferença no processo de aprendizagem, muita diferença. Então, respondendo a dúvida dessa minha inscrita, professor, é em todo educativo que a gente tem que, todo, em todo exercício de aula, em todo exercício de aula, o professor tem que dizer aonde ele quer que você ponha sua atenção, em todo educativo de aula. Tá bom? Fiquem alertas com o coração a isso. E uma coisa que eu citei naquele vídeo também, que decorre um pouco disso, é o seguinte, eu quando dou aula, uma dica agora, eu tenho o hábito de acostumar os meus alunos a esperar sempre uma voz de execução. Então, eu estou dando educativo, eu descrevo, quantifico, dou o foco, quase sempre o foco é a última coisa, eu descrevo, quantifico e dou o foco. Aí eu falo, prepara, vai. Por que eu falo, prepara, vai? Porque, se você tiver na sua turma um aluno ansiosinho, vocês talvez já tenham tido essa experiência. Na hora que você descreveu e quantificou, tem aluno que já sai. Ele já sai fazendo. Ele não espera o foco, que é justamente o que eu estou argumentando aqui, a parte mais importante. Mas o aluno não sabe disso. Então, aqueles alunos, crianças, que são mais imperativos e que são mais ansiosos, se você não acostumar eles com essa coisa do prepara, vai, muitas vezes eles saem antes de você poder concluir o educativo, que é o momento que você dá o foco. Então, acostumem os seus alunos a esperar um prepara, vai, ou uma atenção, já, qualquer frase que você usa, que eu chamo de voz de execução. Acostumem os seus alunos a esperar esse tipo de coisa, que a coisa vai dar certo. E uma última coisa que eu queria dizer é que essa história do foco, de você dizer o que você quer com o educativo, serve para objetivos técnicos, como eu falei, trajetória de braço, respiração e tal, e não técnicos também, viu? Muitas vezes você pede para os seus alunos finalzinho de aula, olha, agora vamos fazer um relaxamento, faz uma flutuação ventral, solta os braços e tal, procura sentir o corpo relaxado, você está dando o foco do educativo, você está descrevendo o que você quer que eles façam, você quantifica, você fala, põe o rosto na água e fica até o fim do fôlego, quando o fôlego não der mais, aí você retoma a posição em pé. E, ó, o importante nesse exercício é o relaxamento, sente o relaxamento do corpo, principalmente do pescoço, depois que a gente trabalhou tanto a respiração. Então, você dá o foco. Então, foco, quando eu estou dizendo isso, não é só questões técnicas, de trajetória de braço, de respiração, de coordenação, não, não, serve para qualquer educativo. Então, todo e qualquer educativo de aula precisa ter uma descrição legal, uma quantificação que seja adequada e o foco, aonde você coloca o foco de atenção. Façam isso, quem ainda não fez, quem ainda não faz esse tipo de coisa, ou não faz com a regularidade que eu insisto, né, faça que vocês vão ver que o processo ensino e aprendizagem de vocês vai ser muito agilizado, muito agilizado mesmo. Tá bom? Era só isso. Quem já assistiu esse meu vídeo antiguinho de três anos atrás, me desculpe, eu vou fazer de novo. E quem não assistiu, está aí essa informação super importante. Agora eu vou pedir para que vocês, aqui nos comentários, me digam se vocês já conheciam esse vídeo, se vocês já tinham visto isso. Ah, professor, eu já tinha visto. Não, 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 professor, nunca vi, foi muito legal o senhor refazer. Porque se muita gente me disser que não viu isso, talvez eu resgate outros videozinhos antigos, de três, quatro, cinco anos atrás, para que os novos inscritos tenham acesso a esse conhecimento. Vocês me fazem essa gentileza? Então tá. Se inscrevam aqui também, quem ainda não é inscrito, ativem o sininho de notificações, independente de tudo, mandem novas sugestões, porque aqui as melhores viram vídeo. Tchau.